E aí galera que aceitou o desafio, vamos lá agora? A UFF, inaugurada em 1974, a Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje recebe cerca de 120 mil, modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grande congestionamento. Então ele fez aí para a gente uma contextualização. Considere um estudante do Rio vindo para a UFF. Então está do Rio vindo para a UFF. Percorra 7 quilômetros da ponte com uma velocidade constante de 70 quilômetros por hora e gaste 20 minutos para atravessar os 6 quilômetros restantes. Então ele deu a primeira parte e a segunda parte. Supondo que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte, é correto afirmar que a velocidade média na vinda e a velocidade média na volta tem módulos de quilômetros por hora, respectivamente, iguais a. Preparados agora? Fala guerreira, fala guerreira. Tranquilo? Você que aceitou o desafio, você se rolou. Ele fala de uma ponte inaugurada, ele contextualiza aí a história, né? E depois ele vem dizendo para a gente que ele percorre os primeiros 7 quilômetros da ponte com uma velocidade constante de 70 quilômetros por hora. E gasta 20 minutos para atravessar os outros 6 quilômetros. Supondo que na volta ele gaste apenas 10 minutos, então aqui na volta ele vai gastar um ΔT de apenas 10 minutos. Na lida o engarrafamento foi grande e ele fez isso daqui. É correto afirmar que é a velocidade média. Vamos lá. O que é a velocidade média? ΔS pelo ΔT. Então tem que achar todo ΔS e achar todo ΔT. Beleza? Então aqui. Aqui eu já tenho ΔT. Vale 20. Mas eu não sei o tempo desse pedacinho aqui. Então vamos calcular o tempo dali. Deus vê tudo. A distância. 7 quilômetros. Velocidade. 70 quilômetros por hora. E o tempo. O tempo da primeira parte vai ser igual a 7 sobre 70. 80 dividido por 7 em cima e embaixo. 1 sobre 10 horas. Quilômetros por hora. Quilômetros tempo em hora. Achei a hora daqui. Vou passar 20 minutos para a hora. Para poder descobrir o tempo total. Passando 20 minutos para a hora. Pegar o 20 e dividir por 60. Corta, corta. 1 terço de hora. Agora eu já tenho tudo ΔS que vale 13. E tenho uma toda hora que vale 1 décimo e 1 terço. Vamos somar essa fração? Então vem aqui uma segunda parte. Somar a fração para descobrir o tempo total. O tempo total vai ser igual a 1 décimo mais 1 terço. Em MC aqui dá 30. Por 10 dá 3. Aqui dá 10. Vai ficar 13 trinta avos de hora. Achei o tempo total. E quanto que vale o ΔS total? Vale 13. Vamos agora calcular a velocidade média? Velocidade média. ΔS, 13. ΔT, 13 sobre 30. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. 30 quilômetros por hora. Achei a velocidade média da ida. Entendeu? Toda a distância dividida por tempo total. Toda a distância dividida por tempo total. Tranquilo? Então a velocidade média é isso aí. É toda a distância dividida pelo tempo total. Não importa o que a gente fez nesse tempo, mas tem que ser o tempo total. Agora na volta. Na volta, vou passar isso aqui para a hora. Pego isso aqui e divido por 60. Vai me dar 1 sexto da hora. Velocidade média. É todo ΔS que vale 13. 7 mais 6, 13. 1 sexto. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 78 quilômetros por hora. Então na ida, 30 quilômetros por hora. Na volta, 78 quilômetros por hora. Resposta, letra alfa. Mac, tranquilo? E aí, ط! Tchau, bora entrar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.